Já chegamos aqui nesse closet maravilhoso da Silvia, que eu vou lhe falar. Menina, isso aqui é um encanto de todo mundo que gosta de organização. Tudo arrumadinho. Isso, porque eu não abri as portas ainda. E quando a gente abre, a gente tem um pouco mais de bagunça. Mas eu tava falando pra você, do tal do tênis. Olha como é que tem que ser a parte de baixo, ó. Pra não escorregar na pedra, tá vendo? Ah, ele entrava. Tem trava pra você não escorregar. Só me fala, então eu vou ficar escorregando na pedra. Mas olha que doido, ele tem trava e ainda aqui é rústico pra colar, pra grudar, não dá... Ó, tá vendo? Pra não deslizar nem isso na pedra. Ele é bem feioso, né? Mas tudo bem, eu acho que depois a gente acaba se acostumando. Eu sou de uma geração que tênis era pra usar pra fazer esporte só. Hoje, cada vez mais eu tenho trazido tênis pro meu dia a dia. Não esse tipo, pesadão. Eu uso aqueles tênis tipo social, assim. E tenho adorado. Então, você vê, tudo isso passou. Hoje, as mulheres da minha idade estão curtindo muito usar tênis. Eu uso o salto aqui, né? Aqui é o meu departamento de botas e tênis. Por exemplo, esse tipo de tênis com a sola reta, isso é muito legal. E aquele ali branquinho, ele tem uma frente diferente. Esse é diferente, olha que legal, tem um coraçãozinho. Ai, que fofinho. Esse é da Jota Chama. Mas tem um bamba. Aqui é leve, ó. É. Tem bamba? Eu tenho menina que lançaram dois bambas, só que nós vamos ter que dar volta. Eu mostro daqui a pouco. Que legal. O bamba era nossa infância, adolescência. Eles relançaram o bamba e estão fazendo um negócio de colecionador. Olha que louco. Tipo o que a Adidas estava fazendo também, retrô. É, e aí eles estão relançando. E é um... Pra quem não é da época do bamba, do quixute, do... Como é que chamava aquele outro? Não tinha aquele outro que era fininho. Conga. 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 Pra quem não é dessa época, vai aprender o que é um tênis. Ele tem um bicão assim. Eu vou mostrar já pra vocês. Tem uma conga. Eu lembro da conga, eu usava a conga. E a minha era... A frente era branca, né? E coisas marinho. Ia furando, minha mãe ia fazendo florzinha. Final do ano, parecia que eu tinha um jardim dentro do pé. É que era uma biqueira. Você dava umas bicadas, assim. Agora, tênis hoje virou... Virou o primeiro artigo de luxo. E segundo, é um jeito de você rejuvenescer o seu look quando você põe tênis. Eu falo muito disso. Com vestido, né? Com vestido eu uso mais ou menos. Você não gosta de vestido longo, eu uso tênis. É, mas é que você... É, pra você ficar mais bonitinho. Pra mim, eu ainda tenho um certo preconceito. Acho que fica pesado demais. Põe um tênisão, assim, o vestido. Mostra a canela. Mas aí eu põe aqueles tênis de cano alto, que são de tecidinho básico, de postar. E aí eu tenho branco, preto, azul marinho. A gente viaja, eu levo... Se a gente vai viajar fim de semana. Eu levo um no pé, pelo menos mais um. Eu acho tênis uma alternativa maravilhosa. Adoro tênis. Fica lindo, né? Ah, sabe aquele que eu falei que é grande impacto? Tem esse feio aqui também. Eu não acho bonito, mas parece que é ótimo. Tá vendo, ó? Ah, não, mas ó... Tá vendo? Tem um gel. Então, esse aqui é anti-impacto. Então, anti-impacto, quem tem problema de joelho tem que usar esses tênisões pra andar, pra eu, porque eu me exercito, hein, gente? Eu não... Quer saber? Ou quem não quer ter problema de joelho. É. Porque se a gente tivesse tido essa expertise, essa tecnologia no passado, hoje não tinha tanta gente querendo fazer exercício e não conseguindo, né? Porque usa tudo errado, né? Não, é verdade. Agora, o que é ali que eu tô vendo no espelho que tem uns vestidos e umas roupas com pendurador? O que você fazia ali? Aqui é o seguinte. Quando eu tinha programa diário, ao vivo, na televisão, a equipe de figurinistas vinha aqui em casa e escolhia os looks e a gente colocava aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Olha lá. Tem cabides. Era assim, segunda-feira. É. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Aí, cada look era escolhido. Já tinha sapato. Com sapato e com os acessórios de pendurados. Então, era um jeito de eu já me planejar ao longo da semana com o que eu ia vestir, se eu fosse fazer alguma coisa antes, alguma reunião antes. Já tinha também. Levava já tudo. É, então era tudo separadinho. Era uma maneira de me organizar aqui. Mas você faz isso no seu dia a dia? Quer dizer, vou pro evento amanhã, já deixo aqui? Ah, sim. Que daí, por exemplo, eu peço pra passar a roupa, eu ponho as duas alternativas e aí eu vejo o que eu tô com vontade de vestir. Ah, eu vou colar um desse na porta do meu armário. Porque aí eu já separo a roupa que eu vou usar de manhã, eu tenho essa mania e fica ótimo, né? É. Muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês a conga. Deixa eu ver. Na verdade, não é... Ah, você tem a conga aí? Ai, gente, quanto tempo faz com a... O bamba. Ai, como é que ele tá? Mas ele tá mais sofisticado. Mais sofisticado. E é numerado, menina. Olha lá. Número 10. É com aquelas bolsas caréssimas. Nada, é barato. Não, eu tô dizendo... Numerado igual as bolsas. Não é que nem, por exemplo, esse milionário que eu paguei lá, que eu reclamei. É, não, é. Mas não, eu tô dizendo assim, é numerado igual aquelas bolsas. É numerado. Pois é, ela é numerado porque eles estão fazendo edições numeradas. Cada tênis... Olha, que lindo. Esse é lindo de mim, eu adorei. Tô fazendo propaganda aqui, mas não é nada com isso. Mas não é propaganda, é porque ele é bom mesmo, né? Não, olha a piqueira como é que é, gente. É, ah, mas eles trouxeram ele pra atualidade, né? Não, eles estão aplicando, tem várias cores, várias cores. É bem legal.